Eu sei que você quer estar afim de ganhar esse telefone, agenda, eu já falo pra você, vem pra cá, você vai ganhar isso aqui já. Mas antes vamos levar um papo com o Anderson. A Avitel é uma das melhores empresas de telefonia de São Paulo. Você que tem uma linha telefônica, quer fazer negócio, ou não tem, está procurando uma linha telefônica e quer fazer negócio também, procura o Anderson, o pessoal da Avitel. Eles anunciam com a gente todo sábado, uma empresa séria, que vai fazer um bom negócio pra você. Agora, o que talvez você não saiba é que você pode usar a sua linha telefônica como investimento, porque nos últimos 10 meses superou a inflação, assim, é doidado, né? É verdade, nos últimos 6 acumulados já ultrapassam 100% o nível de inflação. Você que é investidor sabe o que isso que o Anderson falou significa. Agora, se você está precisando de dinheiro também, vamos supor que você tem um consórcio, aquele carro que você está afim de comprar, mas não tem grana pra dar um lance. Você vem aqui na Avitel, você vai arrumar um jeito de fazer dinheiro sem ficar sem a linha telefônica. Porque ela vai vender a linha dela à vista, pelo melhor preço de mercado, eu vou pagar no mesmo dia e ela vai ter a facilidade de adquirir essa linha com 15% de entrada e o saldo em até 36 meses com a menor taxa de juros do mercado. Eu cubro qualquer oferta. E se a pessoa só quiser adquirir a linha, não tem o dinheiro pra pagar a linha toda à vista, ela vai ter a mesma facilidade, 15% de entrada, o saldo em até 36 meses com a menor taxa de juros do mercado. Eu cubro qualquer oferta, ninguém tem uma taxa de juros igual a nossa. E tem mais um fator ainda que você vai passar na Avitel, é a instalação interna. Se você fizer a instalação interna pela Avitel, é 25% mais barato que a Telesp e ainda por cima a gente dá um aparelho da Ericsson importado e mais uma agenda de couro, coisa que a Telesp não dá e ainda cobra 25% mais caro. Olha só que legal, olha qual é o endereço da Avitel. Rua Barão de Tatuí, 109, terceiro andar, 825-4077, a gente vai estar aberto no domingo das 9h às 15h. É isso aí, é só passar aqui então, Avitel.